Atenção, doutor, o que o senhor vai achar? Galera, presta atenção, tá? Esse é o filme, é o VT que o governo do Chile liberou pra gente passar sobre a nave de 450 quilômetros que ele diz que a hora está em Brasília, tá? Manda aí, Roberta. Atenção, sobre Sudamérica, um objeto que mediria mais de 400 quilômetros de diâmetro. Em 1992, o satélite meteorológico estadunidense GOES-8 enviou seus servidores através do mundo uma foto que foi rapidamente eliminada desde Estados Unidos. Em ela se aprecia um objeto elíptico frente às costas de Chile. A termografia satelital alcanzou a ser capturada pelo Servicio Aerofotométrico de Santiago e depois entregou as autoridades correspondentes. O curioso é que em 1996 se repitiu o evento. Agora a foto foi capturada por o Centro Meteorológico Regional de Antofagasta. O objeto aparece frente ao Brasil. Nós tivemos uma experiência quando veníamos desde Santiago de Chile em um voo normal, Santiago de Chile-Guayaquil, com o senhor general Durán e, nesse tempo, o capitão Poço. Nos acompanhou durante mais ou menos uns 15 minutos. Um objeto que não podíamos identificar se era algo extraterrestre. E, na vez, nós, a umas 150 millas fora do que é Tierra, porque veníamos em todo o que é mar, divisamos na parte do mar, ao fundo, uma cidade como podíamos dizer, uma cidade satélite. Uma parte onde se veia tudo normal, mas dentro do mar, a profundidade do mar. Nós tínhamos mais ou menos uns 33 mil pés de altura. E se pude observar normalmente que isso era uma cidade que existia aí, não? Nós pudimos observar o que é edificações, o que havia de noite, a madrugada. Então, mais ou menos, luzes. Umas luzes debaixo do ar, umas luzes claras que davam a identificação como se fosse uma cidade aí abaixo. Definitivamente, desde lá debaixo do ar, porque nós estávamos 150 millas fora do que era Tierra, na parte em que nós veníamos volando. Lembrando você, galera do bem, que essa notícia foi dada em destaque em um dos maiores jornais do país, lá do Chile. Tipo um jornal nacional muito grandioso. E aí, doutor Eurenio? Isto aconteceu mesmo e é visível. Esses fenômenos são visíveis. Porque, vejamos bem, a elasticidade da matéria, com as mudanças de dimensões, são extraordinárias. Pode atingir 400, 500, 1.000 quilômetros de tamanho. Esses seres realmente se posicionam porque estão influenciando a atmosfera da Terra. A Terra é influenciada na sua atmosfera para que os seres da Terra possam mudar a maneira de ver as coisas. Nós temos que mudar a nossa maneira de ver as coisas. Tudo é a maneira de ver, né? É a maneira de ver. Nós canalizamos sempre para a maneira que costumamos ver tudo o que acontece. E é uma maneira trocada. Nós temos que ingressar em outras proporções. Tudo é uma questão de proporção. Quando a consciência desperta, as proporções mudam. Então, você vai enxergar a vida diferente, a Cris vai enxergar, eu e o telespectador vai enxergar a vida diferente. Mas tem que admitir. Há um vício de pensamento. Esse vício impede muita coisa. Doutor, eu queria fazer um questionamento para o doutor, porque ele é um homem da lei. Por que essa notícia não foi mostrada no Brasil? E por que essa nave ainda se encontra na atmosfera? Porque os governos não dão essa notícia. Agora, em cima do Brasil. O Chile falou do Brasil e o Brasil não falou do Brasil. Eu vou dizer uma coisa que parece um pouco estranha. Nós temos dois tipos de mundos em nós. Nós temos os nossos mundos interiores, que são o mundo subjetivo da nossa vida. Temos coisas para dentro de nós. E temos o mundo objetivo. Às vezes as coisas se objetivam apenas para alguns, não são vistas por todos. Compreende? Então, isto que acontece, eles têm que ter muita certeza do acontecimento. E ali é uma certeza visível. Uma certeza, saiu no Jornal Nacional Dados. Uma certeza, certo. Mas impede porque exatamente tem segredos de Estado. Eles desconfiam que possam ser coisas fabricadas por outras nações, outros países, e que esses trabalhos podem ferir a segurança nacional. Há uma série de fatores. Eu não quero dizer que estejam certos, mas são esses fatores que interferem para as notícias virem a nós, como elas acontecem. Lula, sabe o que eu gostaria de saber do doutor Eurênio? Se essa nave é intra ou extra, do seu ponto de vista? Ela tem tudo para ser intra. Nossa, eu já acho que ela é extra. Parece. É muito grande. É muito grande. Mas isso eu digo, elasticidade da matéria é extraordinária. Não precisa vir de fora. Por exemplo, quem entrar no YouTube vai encontrar Construções Secretas da Lua. É um vídeo pouco visto. Mas lá existem moradias, tudo, que foram seres que fizeram lá. Talvez extraterrestres, acredito eu. Extraterrestres. Talvez não intra. Os intra tem outro naipe de abordagem. Eu acho que sim, né? Tem outro naipe. Ô, Angela, e assim, quanto tempo será que eles ficaram em cima do Brasil? E por que em cima do Brasil? Então, na realidade, o Chile... Será que tem um vídeo com tudo? Na realidade, o Chile... Eu queria agradecer ao Juan Cabaleiro. Juan Cabaleiro. Juan Cabaleiro, que está nos assistindo no Chile. Inclusive, ele tem uma... Fica muito grato por você ter esse programa que abra, porque no Chile é aberto e ele acha necessário que se abra. Tem que ter. As pessoas precisam ser informadas. Porque lá é informado no Jornal Nacional. Em destaque aí da notícia. Em destaque. Então, isso há duas, três semanas atrás, passou novamente dizendo que estamos com uma nave em cima da nossa cabeça. Então, ele diz assim, olha, Angela, não fique nervosa, porque são pacíficos. Eu tenho certeza que são pacíficos. É, e pelo que o... Meu coração me diz que são pacíficos. E o noticiário falou que eles estavam parados em cima do Brasil, né? Se eles fizeram alguma coisa, eu teria feito. Ah, lógico. Mas a gente sempre acha que é para somar, que é para ajudá-los. É claro. A gente sabe até que eles interferiram em guerras nucleares, né? Para que houvesse um pouquinho mais de tranquilidade nesse planeta aqui, né? Mas, olha, a gente tem que agradecer ao Chile por ter essa abertura, né, Ana? É. E, Angela, existem os maus e os bons também, né? Nos extraterrestres. Eu acho que no universo inteiro existem os seres conscientes e os não conscientes, né? E esses que são não conscientes ainda, um dia eles vão se tornar conscientes, porque faz parte da evolução. A pessoa usa o lado negro da força, mas uma hora ela tem que trocar de lugar, desinverter o processo, porque é mais vantagem fazer o correto, é mais inteligente fazer o bem. E eu quero reforçar um pouco aquela notícia de que a NASA está reunindo teólogos para chegar a um acordo de como eles vão falar para a população que eles estão aí. O Papa, eu já adoro esse Papa maravilhoso, que eu acho que o mundo o adora, ele já foi mais direto, ele disse que os ETs estão chegando. E aí, Angela? É, eu acredito que é um papel fundamental também da igreja, né, doutora? Claro, sem dúvida, porque as pessoas têm que se preparar para mudanças, para novidades e para alguns sustos, porque vai sustar, isso nos assusta, nós estamos acostumados, né? Porque o homem está acostumado, por exemplo, com o fenômeno da reprodução, que é um fenômeno extraordinário. Como é que um ser sai de dentro do outro, o ser cresce do tamanho daquele ser, é que nós estamos acostumados para nós, não causa grande espécie, não causa muita dúvida. Mas o surgimento de seres que nós não conhecemos, há um detalhe, no próprio YouTube, os norte-americanos catalogaram 58 tipos de extraterrestres, com formas diferentes, formas de batráquios, formas baixas, altas, olhos alongados, enfim, 58 tipos é bastante. Bastante, né? Porque a americana adora estatística, né? É, adora, adora, adora fazer filme que termina, todo mundo feliz. Todo mundo feliz, exatamente. Ângela, você não vai escapar, porque no próximo programa, nós vamos contar para vocês como é que os ETs fazem amor, como é que eles comem, tudo direitinho, esses detalhes, a Ângela vai falar, ela não vai fugir disso aí. Hoje o papo foi maravilhoso, hoje nós conversamos sobre intraterrenos e extraterrestres, nós tivemos informações valiosas com o nosso convidado especial, doutor Eurênio Oliveira Júnior, que prazer tê-lo aqui, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram. Obrigada pelas informações. E volte mais vezes, porque nós temos muita coisa para falar, e o senhor é um posto de informação, a galerinha fica feliz com as informações, né, Ângela? Com certeza. É uma honra, né? Gratidão a você, Lu, por abrir esse assunto. Gratidão sempre, sempre. Porque assim, isso é minha vida, a doutora Eurênio me conhece há mais tempo, é a minha vida, é fazer isso aí que eu estou fazendo. Muito obrigada. Obrigada a você. Sabe que eu te amo, né? Eu também amo você demais, e você e os ETs. Com certeza, estamos juntos aí. Galera do bem, e assim a gente vai terminar esse papo gostoso, quarta-feira às 21h, eu estou aqui na TV Geração Z. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.